Olá pessoal, tudo bem? No vídeo passado eu mostrei para vocês, num vídeo passado, a produção dessa gavetinha com compensado naval de 10 milímetros. E no vídeo de hoje, a contra frente, que vai ser com compensado naval de 15 milímetros, que vai aqui nesse balcãozinho. Já vou mostrar tudo para vocês. Para quem não me conhece, eu sou Roberto, e esse é o canal Roberto Bruschi, com dicas para a sua casa. Tenho esse compensado aqui, que vou estar utilizando aqui, fazer a frente aqui. Já tirei umas medidas, mas a cabeça dura já esqueci, então agora vou ter que medir de novo, 29 de largura. Vamos deixar uns 29 aqui. Hoje eu conectei a cera no aspirador, um aspiradorzinho portátil, para não comer tanta seragem. Vamos ver. Depois eu vou ter que dar uma editada no vídeo, para atenuar o som da cera, porque senão fica muito irritante. Desejar, eu peço que você deixe aquele like, que é muito importante. Se não for inscrito no canal ainda, se inscreva, que sempre tem vídeos com novidades, com dicas para a sua casa. Vou ver como é que é a melhor forma de eu cortar isso daqui. O melhor aproveitamento, na verdade. É, o melhor aproveitamento é esse daqui. Vou tirar uma fatia. Eu preciso saber se isso aqui está no esquadro. Só para ter uma ideia, para não ter muito desperdício de material, estará zoável. Não é aquela coisa, aqueles quadros, nossa, como está bom, mas estará zoável. Então vamos agora levantar a cera. Essa pecinha é meio grande para cortar, mas dá para cortar. Eu estou cortando tudo com a cera, com essa cera aqui, de 80 dentes. Não é o ideal para cera, mas eu não quero que dê muita rebarba, se bem que depois eu poderia lixar também, mas estraga muito. A outra cera estraga muito, apesar de cortar muito bem, estraga muito. Então vou fazer os cortes com essa cera mesmo. Não é tanta coisa assim também. Está ligando o aspirador e vai mudar o som aqui. Então vamos lá. É isso aqui que eu me refiro. Olha só como fica o corte limpo com essa cera. Fica um corte bem limpo, apesar de não usar essa peça, usar a outra. Essa daqui é a que eu quero. Um corte bem limpo, embaixo e também em cima. Vamos ver se está dando para ver. Cortezinho bem limpo. Agora que eu já tenho esta peça, vamos ver aqui. Vou fazer a largura da gaveta, do vão da gaveta. Vou deixar uma pequena brechinha dos lados. Para isso eu fiz um espaçador, eu acho que eu já mostrei em um vídeo anterior também. Se não mostrei, vai estar aparecendo ali para vocês logo. Por isso, se inscreve no canal. Bem, eu vou fazer com 31,5. Aí depois eu tiro o excesso um pouquinho também. E aí E aí E aí Vamos lá. Notem que o aspirador fica ligado um pouquinho, pouco tempo depois ainda, é aquele circuitinho que eu elaborei e coloquei à disposição também para quem quiser ter o seu. Se eu lembrar, eu deixo o link ali na descrição do vídeo, para quem quiser um circuitinho desse. E é assim que vai ficar aqui. Tem que fazer o corte aqui em cima. 45 graus, uma pontinha pelo menos. Ah, e essa peça tem um detalhe aqui ainda, né? Tem que cortar aqui fora esse desenho aqui. Não é bem um 45 graus, só tirar uma pontinha. Uns 30 graus aqui, tá bom. E aí Vamos lá. Dá uma marcação aqui, colar o lado de cima e o lado esquerdo, o lado direito, senão eu acabo esquecendo depois e fazendo bagunça. Depois vai pintura mesmo, então não tem problema se eu fizer a marcaçãozinha aqui. Tem que fazer esse recorte aqui do lado agora. Bem, agora vamos ver se consigo num único corte fazer, senão tem que fazer vários cortes. Até chegar mais perto possível do ideal, né? E aí 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 Perfeito, pois vai a lixa né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí aqui ó, essa é a contra frente então né, acabamos de montar ela, ela vai aqui na frente da gaveta com o parafuso do lado de dentro pra fora dentro pra fora, essa aqui tem esse detalhezinho aqui se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal se gostou, deixa aquele like que ajuda muito e no próximo vídeo colocando a corrediça telescópica beleza? até a próxima a próxima